Música Quando eu cheguei aqui, o que mais me impressionou foram os tijolinhos. Então eu falei, poxa, acho que vai dar um espaço muito bacana para a gente trabalhar com alguns aspectos industriais, como a gente fez o teto, toda a estrutura aparente. Então a gente pintou de preto para deixar mais aconchegante, para não ficar muito com cara mesmo de garagem. Depois disso, que a gente já tinha toda essa estrutura, que o tijolinho ia ser mantido ao natural, e aí a gente veio com o mobiliário que tem a estampa de pedra. Então veio a certa design com a Berneck, que lançou esse material agora que imita as pedras, e a gente fez esses escudos que ficaram muito mais leves, né? E possibilitou que a gente trabalhasse, inclusive até na bancada que tem do mercadinho, que a gente tem o mercadinho ao fundo, e também um pouco da proposta da amostra, né? E quer morar mais por menos, então o MDF tem um custo extremamente inferior ao custo de pedra, até mesmo o custo para você conseguir trazer e montar, né? E a gente quis trazer realmente isso e priorizar os artistas meninos, como também os fotógrafos, que vieram através da Galeria de Belo Horizonte, que é uma galeria de fotografias daqui. E outra coisa que foi feita também, nós retiramos toda a iluminação que tinha, que eram quatro pontos de iluminação central, que era uma luz que explodia demais. Então hoje é que você não tem uma luz principal no ambiente. E as obras de arte em madeira também trazem isso. A gente poderia trabalhar com obras de arte de diversos materiais, em metais, mas são materiais frios. A madeira não, ela traz todo esse aconchego para dentro do espaço também. E a gente vai trabalhar com obras de arte 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 de arte.